Música Bom, eu acredito que o uso das mídias sociais e das tecnologias eles possibilitam para as pessoas, para as minorias que tem projetos e que querem ter voz uma nova possibilidade. Agora a gente pode explorar esses meios e acessar pessoas que a gente não conseguia acessar e com isso conseguir maneiras de arrecadar financiamentos, por exemplo, e tocar os projetos de uma maneira mais profissional, de forma que a gente consiga transformá-los também em negócios sustentáveis, porque é muito importante que a gente consiga gerar valor e também gerar lucro para continuar vivendo. O que eu achei mais interessante e motivante da mesa que eu participei foi a conexão, porque essa plateia que vem com Platinidades não é uma plateia qualquer, são mulheres negras, incríveis, inspiradoras, e é aquilo. E quando a gente está falando a gente consegue olhar no olho de cada uma e ver que elas realmente estão recebendo aquela mensagem. E essa troca é muito incrível. Música 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 Música